Depois que eu fiz essa carta e mandei para os meus pais, seis meses depois, a minha vida estava totalmente mudada aqui em São Paulo e de lá pra cá, todos os CDs que a gente lança sempre vendem mais de 100 mil cópias, então pra gente é uma felicidade muito grande e a gente só tem a agradecer todos os dias, todas as horas, cada minuto, a cada segundo de nossa vida. E essa música, quando os locutores perguntam qual a música que marcou a minha vida, eu sempre respondo que foram duas, Lamento de um Nordestino e A Carta. E aqui a gente vai cantar pra vocês agora, A Carta. Vamos com a mãozinha pra cima, senhor, pra ficar bonito. Mãe, já fazem quase sete anos Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, mas vou indo, vou vivendo Meu disco já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheço muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus E tem que trabalhar também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Mãe, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Mãe, o que mais me dói agora É a falta da senhora É a falta da senhora A falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece Que não tem ninguém por perto Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia Pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus E tem que trabalhar também Com muita garra E se acreditar Pai, ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia E eu vou voltar um dia E eu vou voltar um dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Pai, a cada dia Pai, a cada dia Pega na mão da galera aí, meu irmão, vai. Pega na mão da galera aí, pai. Eles são políticos. Pega lá na mão da galera aí. Essa é a minha mãe, Mariana. Meu pai, Pedro Borges Lopes. Vieram lá de Simplicio Mendes, especial para esse show. Eles não queriam nem vir para cá. Eles não queriam nem vir. Devido a campanha política, né? Vocês sabem que a gente está atravessando o momento político agora no país. Algumas cidades, momento de continuação e outros momentos de mudança, né? E o nosso irmão mais velho, Zé Lopes, é candidato a prefeito lá em Simplicio Mendes, né? E está mesmo no quente agora e eles vieram aqui desse pulo especial para nos prestigiar aqui hoje. Valeu, mãe. Tá bom, mãe. Aqui não tem voto, não. O pessoal aqui não vota, não. Tá bom. Não, não. Não. Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto